O ensino técnico profissionalizante vai receber investimentos de 187 milhões de reais do Ministério da Educação. Os recursos vão ser repassados às instituições do Sistema S, como Senac, Senai e Senar, para o pagamento da Bolsa Formação dos Alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. De 2011 a 2014, o programa realizou mais de 8 milhões de matrículas entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada.